Bom dia a todas e todos. Eu queria me desculpar por não estar presente no lançamento da rede Judiaí de Cooperação. Estaremos com vocês na próxima oportunidade. Em nome do Etos, congratular a iniciativa. É uma iniciativa importante porque reúne voluntários. É uma iniciativa importante porque busca construir redes de cooperação. E essa é, sem dúvida, a estratégia mais importante que a gente pode ter hoje para enfrentar os problemas sociais, ambientais e éticos do nosso país. O Etos tem participado, incentivado a criação de redes, redes de atuação no campo ambiental, no campo de direitos humanos, no campo da ética e da integridade. Porque acreditamos que são competências combinadas, compartilhadas, que podem produzir impactos mais efetivos na realidade. Nós temos hoje a certeza de que, de outro lado, os apoiadores, os financiadores, os patrocinadores, também olham para a sociedade civil, para as organizações da sociedade civil, da mesma forma, ou seja, se de outro lado existe uma rede que atua de forma cooperada, solidária e com combinação e complementação de competências, certamente os impactos daquele investimento serão ampliados, serão maiores. Então, para vocês que estão iniciando essa caminhada, nós desejamos sucesso, reiteramos a possibilidade de estarmos juntos e esperamos que as empresas da região de Jundiaí, do município de Jundiaí, da região de Jundiaí, participem desse processo de uma maneira atuante, de uma maneira proativa, para poder complementar, com a ação dos voluntários da cidadania, projetos importantes para a solução de problemas sociais, ambientais e éticos da região. Bom evento para todos!